Plano de Recuperação das Aprendizagens O domínio mais autonomia curricular tem como princípio orientador a capacidade de escolas e professores se constituírem como os protagonistas na identificação das dificuldades e das áreas de intervenção prioritária e, consequentemente, na apresentação de propostas inovadoras e eficazes. A ação específica Turmas Dinâmicas visa potenciar a gestão curricular para melhor efetivar a diferenciação pedagógica e promover o trabalho interdisciplinar. Deste modo, promove-se uma melhor adequação do ensino e da aprendizagem às características e necessidades dos alunos, redirecionando estrategicamente os recursos docentes da escola. Em 2021-2022, 37% das escolas optaram por esta ação específica, no âmbito do Plano de Recuperação das Aprendizagens. As escolas que a aplicaram avaliam como elevado o seu impacto na recuperação das aprendizagens. Por norma, a organização dinâmica das turmas está ancorada na unidade tradicional que é a turma, implicando que um conjunto de turmas funcione de modo contigo e, muitas vezes, com a mesma equipa educativa. Esta medida permite alocar um número alargado de alunos a uma equipa de professores. Viabiliza a formação de conjuntos variados de alunos em função dos espaços existentes, dos tempos estabelecidos e das atividades propostas. Através de práticas colaborativas, os docentes encontram as estratégias pedagógicas e didáticas mais eficazes para envolver todos os alunos no seu processo de aprendizagem. Assim, a organização de turmas dinâmicas contribui para pôr em prática a diferenciação pedagógica, desenvolver projetos curriculares integrados, adequar os processos de ensino às características e condições individuais de cada aluno. O Agrupamento de Escolas Sá de Miranda é um dos que, no seu Plano de Ação para a Recuperação das Aprendizagens, prevê a aplicação desta ação. No segundo e terceiro ciclos, há a possibilidade de os alunos serem reorganizados para que seja promovida a diferenciação pedagógica. Recorrendo ao professor coadjuvante ou ao desdobramento de turmas, os professores vão definindo ou redefinindo a constituição de cada grupo. As mudanças são sempre analisadas e definidas nas reuniões das equipas educativas ou por concertação entre os professores implicados. À medida que forem ocorrendo, estas opções pedagógicas serão sempre comunicadas ao encarregado de educação pelo diretor de turma. Antes de implementar a ação Turmas Dinâmicas, é importante definir os seus objetivos, isto é, o que pretende a escola alcançar através desta opção e escolher a melhor forma de reagrupar os alunos para responder a esses objetivos. Esta definição será importante para monitorizar o desenvolvimento da ação e a avaliação do seu impacto nos resultados dos alunos. Deixamos alguns exemplos de aspectos que poderão orientar a monitorização da ação Turmas Dinâmicas. Está a ação a contribuir para Garantir nos grupos a diversidade e a heterogeneidade de modo a promover o trabalho cooperativo e colaborativo entre os alunos. Facilitar o diagnóstico e a orientação das dificuldades e potencialidades de cada aluno. Respeitar o ritmo e o tempo de aprendizagem de cada aluno. Permitir uma melhor adequação do ensino e da aprendizagem às características e necessidades dos alunos. Potenciar a gestão curricular e a diferenciação pedagógica ao nível do ano de escolaridade. Escola Mais 21-23 Mais equidade, mais qualidade das aprendizagens. Legenda Adriana Zanotto